Nossa entrevista agora é com Ava Firti, ela que é diretora de pesquisa e desenvolvimento da Tony City e também com Roberta Alvarez, que é consultora da Tony City. Doutora Ava, como as soluções isotônicas proteicas contribuem para a saúde intestinal dos leitões? A solução PX é uma solução que melhora e apoia o metabolismo dos enterócitos e isso melhora a absorção de nutrientes no suíno. No caso da mortalidade, o uso dos isotônicos também gera um impacto positivo? Em caso da mortalidade, de pre-weaning mortalidade, o tipo de impacto que ela tem? Sim, nós mostramos que PX pode reduzir pre-weaning mortalidade por tanto quanto 25% ou 30%. Isso é porque ela oferece apoio para a nutrição do peixe e também ajuda a manter o peixe hidratado porque é uma solução isotônica. Sim, a solução PX pode melhorar de 25% a 30% a mortalidade pré-desmame e ele faz isso porque ele mantém a hidratação do leitão. Hidratação e o que você disse? Hidratação e... Hidratação e nutriência. E, obviamente, a absorção de nutrientes pelo enterócito. Soluções isotônicas também contribuem para a melhoria dos índices de produtividade dos animais? So, do isotonic solutions contribuem para a melhoria dos índices de produtividade dos índices de produtividade dos índices? Sim, é importante perceber que PX é uma solução isotônica que proporciona particular nutrientes para os índices. Não é só isotônica de soluções de produtividade dos índices. Então, a parte que é importante da solução PX não necessariamente é a parte isotônica, senão o conteúdo de aminoácidos que fortalecem os enterócitos e o trabalho dos enterócitos. Então, isso se traduz em um ganho de peso importante para o suíno. Também, nós fizemos diversos estudos que mostram pequenos ganhos. Porque nós podemos dar isso na primeira semana da vida. Os povos conseguem, na primeira semana, um pouco melhor. E, depois, mais no prejuízo. E, depois, mais no prejuízo. Mais peso. Então, a gente fez vários testes. Então, nos primeiros dias, quando usamos o PX, os leitões melhoram. Eles vão crescendo mais rapidamente quando são pequenos. Mas, depois usamos também no mingau, perto do desmame. Então, esses leitões, sobretudo os leitões de peso mais baixo, também vão crescendo muito mais rapidamente. E também temos um pouco de experiência no pós-desmame, entrando na segunda fase, que também esses leitões já estão crescendo muito melhor usando o mingau misturado com o PX. Nós conversamos com Ava Firti, Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Tony City, e Roberta Alvarez, Consultora da Tony City. TV GESULI, na cobertura da VSUI América Latina 2017. Ok. 17.